O que é mais importante é o novo, é a nova invenção, a nova descoberta, a nova estrutura, o novo modo de produção. Então, materialmente, você produz uma desvalorização significativa do que significa o conhecimento anterior. É fascinante essa pesquisa. E você conversar com esses etenários é uma delícia. Eles são de bem para a vida, eles têm memória, eles te contam coisas da vida deles. E são otimistas. É verdade que eu tenho uma população enviesada, porque os mal-humorados não querem fazer parte da pesquisa. Então, há uma tendência a se querer produzir caricaturas, do tipo a mulher de 80 anos que pula de paraquedas, assim como celulares saem novas gerações, você também pode vir a ser um iPhone 28 aos 72 anos. Uma das coisas que a gente está observando, e que para mim não é uma boa notícia, é que todas nós, pelo menos as mulheres, todas as centenárias que a gente entrevistou são baixinhas. Seria que uma pessoa baixinha, a circulação é melhor, tem menos divisões celulares. Ele fala que depois de 60 anos, se você mandar o mundo para aquele lugar, você tem uma chance muito grande de ser feliz. Tudo que você conseguir na vida que você almejou quando você era jovem, eu acho que seria uma vida bem vivida. Eu me considero, depois de 60, muito mais feliz do que eu era aos 20. Segundo matéria do Estadão, mudar 14 hábitos poderia evitar quase metade dos casos de depressão. demência no mundo. Um dos caminhos para isso é fortalecer a reserva cognitiva, uma espécie de poupança do cérebro, acumulada com hábitos saudáveis. Essa foi uma das conclusões do estudo com vários especialistas, e que foi publicado pela revista científica The Lancet. Meu nome é Candice Pomi, sou psicóloga e pesquisadora em longevidade. Tenho 50 anos, e este é mais um episódio do podcast Tantos Tempos. Hoje, recebemos Mayana Zatz, 77 anos, bióloga molecular, geneticista e professora. E também Luiz Felipe Pondé, 65 anos, filósofo e escritor. Pessoal, sejam muito, muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com dois grandes estudiosos do ser humano. A Mayana, estudiosa do ponto de vista biológico, genético, e o Pondé, do ponto de vista da alma e da filosofia. A alma foi legal. Obrigado. A gente começa esse programa sempre fazendo uma pergunta, que é, quando é que a gente fica velho? Quando você acha, Mayana? Uma boa pergunta, porque hoje está se falando que você tem duas, você tem a idade cronológica e a idade biológica. A idade biológica pode estar 20 anos diferente da idade cronológica. Eu acho que a gente começa a ficar velho quando realmente você perde a energia, perde a vontade de fazer as coisas, né? E que varia muito de uma pessoa para a outra. Muito bem. Então, eu concordo com a Mayana. Eu acho que tem envelhecimento, está seguramente associado a você perder tesão pelas coisas, né? Perder a tesão pelas pessoas, você não achar mais que as coisas valem a pena de algum modo, e isso, inclusive, muito do ponto de vista fisiológico mesmo, do corpo. Agora, acho que depende de pessoa para pessoa, digamos assim, do temperamento. Em filosofia se fala que temperamento é destino, né? Então, dependendo do temperamento, assim como da sua estrutura fisiológica, genética, isso pode implicar no movimento assim o assado. Recentemente eu vi uma matéria em algum jornal que dizia que tem dois... Essas matérias que, hoje em dia, às vezes, é tanta informação que causa inflamação, né? É assim, a matéria dizia assim, é intoxicação. Dois momentos de picos de envelhecimento, supostamente científicos. Aos 44 e aos 60. Eu vi isso. Eu vi, eu achei uma bobagem. 44 e 60. 44, né? Aos 44 e aos 60. Eu li essa matéria. Viu também, né? São dois momentos em que você sentiria essa coisa do envelhecimento. Mas eu acho que, é claro, tem a ver com se você começa a ter alguma doença e começa a pegar também, né? Ou com o quadro clínico que começa a diminuir sua mobilidade, né? Mas o envelhecimento é visto, apesar de toda a propana contrária, normalmente é visto como algo muito negativo. Independente do fato que você está indo em direção à morte. Não tem festa que possa tirar isso. Como que a filosofia vê isso? Esse encontro? Esse direcionamento pra finitude? Olha, essa pergunta... Eu fiquei cinco anos na faculdade de medicina, né? Até decidi dar um tempo e experimentar fazer filosofia. E aí deu certo. E quando eu estava no segundo ano de medicina, estava numa aula de imunologia, a gente estava estudando casos hipotéticos de doença autoimune, morte, né? E eu perguntei pro professor no meio da aula, como que um paciente terminal se vê diante do fato que ele está indo em direção à morte? Exatamente essa pergunta. E o professor olhou pra mim e falou, o senhor está na aula errada. Isso é uma pergunta de filosofia. Hoje minha mãe teria ido à faculdade, à psicóloga, ao advogado, né? Pra dizer que era um absurdo, mas na realidade eu tinha toda razão. A filosofia já... Esse é um dos temas mais recorrentes da filosofia. Então não há uma resposta única da filosofia. Se você pensar no estoicismo, o estoicismo já chegou a afirmar, a escola greco-romana, que a filosofia é a meditácio mortis, que significa uma meditação sobre a finitude, como você falou. A filosofia da existência botou em circulação essa expressão finitude de forma muito clara, ou seja, que o grande problema do ser humano é o tempo e o vínculo que ele tem com o nada, né? Albert Camus, no século XX, chamou isso de absurdo. Nós somos um ator num cenário. O cenário é o mundo. A gente é um ator cujo enredo é a busca de significado. E o cenário que é o mundo é a negação do significado. E essa tensão ele chamou de absurda, né? A condição humana absurda. Então tem várias respostas à filosofia. E tem, inclusive, aqueles grandes filósofos religiosos que respondem pelo viés da alma eterna, a vida após a morte, né? Não tem uma resposta única. São várias, né? Vários caminhos. Não tem resposta única pra isso. Pra tanta coisa, né? A gente não tem resposta única. As melhores. Maiana, a introdução do seu livro, O Legado dos Gêneses, foi feita pelo Norberto Bobbio, né? E diz assim, que o grande patrimônio do velho está no mundo maravilhoso da memória, ponte inesgotável das reflexões sobre nós mesmos. Cada vulto, gesto, palavra ou canção que parecia perdido pra sempre, uma vez reencontrado, nos ajuda a sobreviver. Você acha que agora, nesse momento de redes sociais, de tecnologia, de inteligência artificial, a busca obsessiva pelo que é novo, de alguma forma despreza a memória? Eu acho que há uma perda muito grande de memória justamente com toda essa inteligência artificial, com o Google. Eu acho que a gente está perdendo memória, sim. Eu estou convencida disso. Eu dou aula, né? Eu dou aula pro curso da medicina e eu vejo entre os jovens isso acontecendo, né? Eles não precisam mais memorizar nada. Eles vão lá no Google e pegam as informações. E isso porque são jovens. Eu não sei a longo prazo o que vai acontecer. Mas eu estou convencida. E o quanto você acha que a juventude ou as gerações mais jovens, elas se importam com a memória? Não só com a memória biológica, mas a memória de outras pessoas, as memórias afetivas e tudo mais. Eu não vejo os jovens se preocupando muito com isso, não. Eu acho que os jovens de hoje, eles estão num ritmo super acelerado, eles são expostos a uma quantidade enorme de informações que podem ser muita bobagem também, né? Nas redes sociais. Eu vejo uma preocupação o futuro desses jovens. Eu não sei o que você acha. Tem a ver com a intoxicação que o Pondé estava falando? De ter muita coisa. Sim. E eles não conseguem ler um artigo, alguma coisa mais longa, tem que ser tudo curtinho, passar de uma coisa pra outra. Eu me preocupo com o futuro desses jovens. Você vê dessa forma? Eu tenho mesmo o diagnóstico, né? Sim. Mestrado e doutorado, principalmente doutorado, as pessoas normalmente já têm um pouco mais de idade, já têm mais compromissos, né? Mas o tempo, as gerações mais jovens, com essa característica que a Maiana falou, que é a mesma coisa que eu vejo em sala de aula, né? E eu dou aula em graduação aos 28 anos. E é claro que no mestrado e doutorado eles já estão mais velhos, mas é a geração que vai avançando, né? E tem gente que acha que só vira gente quando você começa a pagar boleto. Enquanto você não paga boleto, você continua na infância, mesmo que tenha 40 anos, né? Mas na graduação, digamos, alunos que entram com 17, 18, e as minhas aulas de graduação sempre foram na área de comunicação e mídia, né? Então, trabalhando em filosofia, mas nesses cursos, muito claramente, assim, salta os olhos. Memória, inclusive, no sentido de memória estabelecida histórica, interesse por isso, não só ter o repertório, mas interesse por adquiri-lo. Também caiu muito nos últimos tempos. e referências objetivas, né? Eu, uma vez, pouco depois da pandemia, dando uma aula sobre literatura clássica, filosofia na literatura clássica, e eu citei o nome Shakespeare, e alguém perguntou, o que é Shakespeare? Não. Não é quem é? Não. Ou, pô, professor, já ouvi falar desse cara, não tenho a mínima ideia, nunca li, certo? Alguma coisa desse tipo. é o que é Shakespeare. Então, isso marca um enfraquecimento da memória objetiva, né? De referências objetivas. Mas eu acho que isso que você falou do novo, não, mas não tenha dúvida. E veja bem, não são só os jovens. A obsessão pelo novo está inscrito na própria matéria-prima da modernização. A ideia de progresso, de avanço. Por definição, o que passou não vale nada. O mercado age da mesma forma, né? Também tende a excluir o conhecimento e a experiência daqueles que têm mais idade, principalmente no mundo corporativo. Muitos pais querem professoras muito jovens para lidar com seus filhos. Na própria universidade, muitos pais entendem que um professor que já tem mais idade, já é mais velho, de repente não acompanha a cabeça do filho, como eles adoram esse tipo de expressão. Então, os jovens são só o sintoma mais claro de um processo que significa a completa desvalorização por conta da estrutura material da própria modernidade. O que é mais importante é o novo, é a nova invenção, a nova descoberta, a nova estrutura, o novo modo de produção. Então, materialmente, você produz uma desvalorização significativa do que significa o conhecimento anterior. Esse podcast, inclusive, é uma ideia completamente fora dessa curva. Então, os mais velhos perderam o lugar de narrador da vida, porque houve uma ruptura no processo moderno. O mundo começou a ficar diferente. E agora, alguém que não sabe mexer bem num celular, não consegue nem mexer no seu banco, na sua conta bancária. É muito doido isso, porque tem um país que está envelhecendo numa velocidade sem igual, sem precedência. Nós, o país, Brasil. Brasil envelhecendo numa velocidade, uma transição demográfica que a gente nunca viu antes. E os serviços, os produtos, o varejo, nada disso está adaptado. É a velocidade do novo versus um país que está indo na contramão do ponto de vista de ter mais pessoas acima de 60. Mais velhas. Acima de 60, como nunca tivemos antes. E cada vez menos jovens, né? Menos jovens. Quem trabalha com educação sabe disso. Apesar que não se fala muito porque pega mal com o marketing. E hoje é quase tudo marketing. Mas, filhos, as pessoas chegaram à conclusão que filhos é um mau negócio. da trabalho, né? Elas não falam, mas pensam. Retorno sobre investimento, baixo. Mal negócio. E em matéria de filhos, o mais difícil são os primeiros 40 anos, né? Nossa. É, é tudo. Maiana, você descobriu nas suas pesquisas que a genética na longevidade tem um peso, obviamente, e esse peso vai ficando maior quanto mais a gente envelhece. Conta pra gente um pouco disso. A gente até começou a conversar sobre isso, tem uma super curiosidade. Então, o que a gente sabe que até uma certa idade, o ambiente tem um papel de 80% e a genética 20%. O que quer dizer o ambiente? Você fazer exercício físico, isso é um consenso, não ter sobrepeso, alimentação saudável, tudo isso, então, tem uma influência grande pra um envelhecimento saudável. mas a partir dos 90 anos, a genética vai ficando cada vez mais importante e o ambiente cada vez menos importante. Tanto é que existem vários centenários que nunca cuidaram de nada, que têm sobrepeso e que estão muito bem obrigados depois dos 100 anos. Tem um trabalho, eu tinha um pesquisador que se chama Nir Barzilai que estudou quase 500 centenários. Ele disse que metade deles tinham sobrepeso, nunca fizeram exercício na vida e muitos deles fumaram a vida inteira. E aí ele conta até numa entrevista de quatro irmãos, todos com mais de 100 anos, e ele entrevistou uma de 106 e ela confessou que fumou a vida inteira. Ele falou mas seus médicos não lhe diziam que não era pra fumar? Diziam, sim, tive quatro médicos que repetiam isso o tempo todo, mas infelizmente os quatro já morreram. Que argumento poderoso. Genial. Genial. Eu contei essa história pra um amigo meu que é fumante, ele disse, putz, você não devia ter me contado agora eu tô preocupada com meus médicos. E você deu um belíssimo argumento pra ele continuar, né? Meu Deus. Ah, muito bom. Mas, então, olha, a gente, nós estamos estudando centenários, a gente coletou já material de 60 e a gente quer chegar até mil centenários. Conta sobre essa pesquisa, Maiana, que eu acho que a maioria das pessoas ainda não conhece e eu acho que é algo de extrema importância e feito aqui no Brasil. Então, qual é o nosso interesse? Justamente como a gente sabe que após os 90 e principalmente os 100 anos a genética é muito mais importante, nós estamos coletando material desses centenários, vamos fazer o estudo genético deles, porque a gente quer identificar quais são os genes que a gente chama de genes protetores, tá? O que esses genes fazem pra pessoa poder passar dos 100 anos e aguentar todos os desaforos do ambiente. E aí, no momento que você consegue descobrir o que esses genes fazem, a gente vai poder ter tratamentos, né, pra pessoas que não tiveram a sorte de nascer com esses genes especiais, né? Hoje nós temos uma tecnologia onde eu posso a partir do sangue, posso tirar seu sangue e derivar no laboratório qualquer tipo de linhagem. Posso fazer músculo, posso fazer osso, posso fazer neurônio, qualquer coisa no laboratório. Então, essas pessoas, principalmente agora nós estamos focando nos mais de 105, nós estamos derivando linhagem dessas pessoas e estudando os neurônios, o cérebro, os músculos, os músculos, por exemplo, nós temos duas centenárias que são campeãs de natação. Uma delas, que é a Laura, ela começou a nadar com 70 anos e virou campeã aos 100. Aos 100 anos ela virou campeã de natação. Ela está com 105 agora, mora em Minas Gerais e ela é uma graça, tanto do ponto de vista físico como cognitivo. Ela está ótima. E aí perguntaram pra ela, como é que se explica a tua longevidade? E ela responde, primeiramente, o meu DNA. Já está informado. Já está informado. E ela tem sete filhos, sei lá quantos netos, bisnetos, ela sabe o nome de todos, o aniversário de todos, ela está realmente muito, muito bem. E ela começou a fazer natação com 70. Com 70. Ou seja, quer dizer, com a longevidade é possível ter esses inícios muito tardiamente, a gente achava que era tardio, e mesmo assim tem um benefício sobre a saúde. Tem, tem, tem com certeza. E aí a gente tem um outro projeto que está sendo também realizado no nosso centro de um colega que chama João João Paulo, que está estudando atletas. E a gente quer ver se os atletas têm os mesmos genes maratonistas que são campeãs. Se tem esses mesmos genes de resistência que os nossos centenários. Tá. Para ver se a idade é um viés ou não. Eles são... É, porque, por exemplo, quando você olha uma maratona, tem aquelas pessoas que fazem uma maratona em duas horas e pouco. E tem a grande maioria das pessoas que se esforçam muito, mas não conseguem fazer menos de quatro horas. Que é a grande maioria das pessoas, né? Então, esses que fazem duas horas têm genes especiais. Não tem dúvida. Não é só esforço. Então, a gente quer comparar. Ver se esses atletas têm genes semelhantes aos nossos centenários que estão muito bem do ponto de vista muscular. E esses genes protetores que você fala, eles são um conjunto de genes que todo mundo tem nessas pessoas. eles são mais fortes ou só algumas pessoas têm esses genes? Só algumas pessoas. Senão, todo mundo poderia ser um centenário, né? Mas não é um gene só. É um conjunto de genes. Então, nós temos um outro centenário que é o Milton que está em Brasília. Está com 108. Esse tem uma cabeça assim fantástica. Ele me escreve perguntando de todas as novidades científicas. E aí, nós geramos um mini cérebro dele no laboratório. Que a gente chama de Miltinho. Meu Deus. A gente quer entender melhor como é que é o neurônio de uma pessoa que está com 108 anos e tão lúcida e tão bem, né? Nossa, impressionante, né? Então, é fascinante essa pesquisa. E você conversar com esses centenários é uma delícia. Eles são de bem para a vida. Eles têm memória. Eles te contam coisas da vida deles. e são otimistas. É verdade que eu tenho uma população enviesada porque os mal-humorados não querem fazer parte da pesquisa. Então, você só está com uma amostra feliz. É um viés importante. Você está com uma amostra feliz. É isso. Mas dá um viés, né? Dá um viés muito importante. A gente não sabe se os genes protetores vêm daí ou se eles dão esse tipo de felicidade. Se determinam o otimismo mesmo ou não, né? Bom ponto. Pondé, tem uma frase de um filósofo que é o Emile Cioran que diz assim O que eu sei aos 60 eu sabia aos 20. 40 longos, inúteis anos de um trabalho de verificação. Conta pra gente porque que é a sua frase de cabeceira essa. Conheço bem esse filósofo. É, Emile Cioran. O menos radicado na França, né? Viveu a maior parte da vida na França. Tipo, em 95, por aí. Ou 96. Não, essa frase, assim, eu gosto muito do Cioran Maíra estava falando de mal-humorado, né? O Cioran talvez tenha sido uma pessoa mal-humorada das mais elegantes que a França conheceu. Inclusive, quando ele faleceu uma revista na França fez uma matéria sobre ele quando ele tinha morrido e a... o título da matéria era O Aristocrata da Dúvida. Foi muito fotografado, né? Ele juntava um certo mau-humor com elegância e acabava fazendo com que o mau-humor dele parecesse elegante, né? Essa frase é típica do temperamento dele. Por isso que eu estava falando. Isso ele... Quando ainda morava na Romênia ele teve um período de vida lá pelos 17 anos de idade em que ele tinha longas insônias. Então ele conta que ele saia andando pela cidade ia passear no cemitério da cidade e não dormia passava a noite desacordado e um dia ele chega em casa de manhã se joga no sofá da sala com essa idade e fala eu não aguento mais. Aí a mãe olha pra ele e diz se eu soubesse que você ia me sair assim eu te abortava. E aí ele diz que a mãe salvou ele porque a mãe com aquela frase mostrou pra ele que era fruto da contingência. Se a mãe tivesse resolvido abortar ele não existia e vários outros fatores. Então naquele momento ele disse que voltou a dormir porque ele descobriu que não ia encontrar resposta nenhuma porque ele estava procurando. E passou o resto da vida escrevendo uma gama de livros de filosofia maravilhosa muitos são traduzidos em português apesar que se conhece muito pouco ele aqui em que ele vai tratar justamente dessa ele considerava a mãe dele uma figura muito inteligente quase analfabeta romena mas de uma inteligência absolutamente natural e ele diz que ele estudou muitos filósofos para descobrir muitas vezes que o que ele descobria o que o filósofo descobria era alguma coisa que a mãe dele já sabia como representante de um certo modo de vida ancestral entende? Não só a mãe dele enquanto indivíduo mas como representante de um certo modo ancestral de vida por isso ele vai dizer então olha o que eu sei é os 60 eu sabia os 20 40 longos anos de um trabalho inútil de verificação ou seja o que eu aprendi lá inclusive com a minha mãe eu estou desde então comprovando que é verdade que ela estava certa que ela estava certa inclusive uma certa inércia da vida uma certa ilusão com relação a certas formas de conhecimento né e quando você me pergunta a última parte da sua pergunta é porque essa é a minha frase de cabeceira porque eu coloquei ela como epígrafe nos livros eu citei ela em alguns momentos já por isso muita gente sabe eu gosto da frase na realidade eu gosto do filósofo como um todo tem várias frases dele que são ótimas né quando ele fala por exemplo isso lá em 1950 mais ou menos 49 logo depois da guerra ele fala que assistindo a emergência das ciências da administração né ele solta uma pedrada que a administração seria a futura metafísica de macacos certo esse é o nível do senhor não é assim a ideia de que e quando a gente vê hoje em dia muitas vezes todo o discurso ao redor de gestão no mundo corporativo né infantilizando as pessoas como a gente enxerga toda essa pesta que parecem querer fazer que a vida é e que o trabalho é até lembra essa frase terrível do senhor eu gosto muito dessa frase sobre os 40 anos porque eu suspeito e cada vez mais tenho a impressão de que de fato muito do que eu sei hoje eu já sabia antes de alguma forma intuitiva né vi ao meu redor e na realidade isso é eu acho isso bastante confortável de certa forma apesar de que eu entendo que eu já li até um psicólogo inglês que fala isso psicólogo e economista inglês Dolan que ele fala que depois de 60 anos você até pode ficar bastante feliz se você não tiver pisado muito na jaca não tiver feito tudo ao contrário do que a Maiana falou né e acho muito legal essa ideia de que a vida é um encontro com o destino genético ao longo dos anos que passam e ele ele fala que depois de 60 anos se você mandar o mundo para aquele lugar você tem uma chance muito grande de ser feliz mesmo depois dos 60 anos porque grande parte da vida você fica pagando conta para o mundo né o olho querendo saber o que está na moda o que tem que fazer altas expectativas ah isso então mata qualquer coração altas expectativas tem até aquele livro que tem um estudo com mais de 147 países que fala sobre a curva da felicidade e esse livro ele fala exatamente isso que você está dizendo né que a partir de 50 55 anos é assim a barriga da curva quer dizer você não pode estar mais infeliz do que aquilo é o buraco que é o buraco que é onde você se dá conta que as suas grandes expectativas elas estão muito diferentes da sua realidade e que a partir daí você começa a diminuir essa distância entre o que você espera da vida e o que ela realmente é e que aí sim você tem uma chance de subir nessa curva e ser mais feliz é falando um pouco disso e complementando o que você estava dizendo você acredita que a gente está num mundo onde a gente tem jovens mais pessimistas e velhos mais otimistas é ou a gente está muito enviasado pela amostra da Maiana aqui não eu primeiro acho que não dá para generalizar dessa forma principalmente em relação às pessoas mais velhas eu acho que em termos de Brasil a maior parte da população idosa continua vivendo muito mal ganhando quase nada morrendo sozinho não necessariamente no sentido físico mas com a solidão muito grande as famílias são muito atomizadas no caso do Brasil inclusive muito pobres então não acho que a gente possa dizer que a maior parte da população idosa do Brasil ou mais velha ou 60 a mais está mais otimista acho que não dá para fazer essa afirmação agora acho que dá e é exatamente isso que a gente estava falando aqui você e eu quer dizer nesse U da felicidade você está lá em cima quando é jovem tudo é uma festa não sei o que saúde e tal diversão começa a descer você descobre que sua vida não é o que você esperava nem você é o que você esperava certo nem as escolhas essa ideia de que tudo na vida são choices e que seguramente aí você bate lá embaixo e começa a subir em relação aos 60 anos eu acho que há possibilidade sim de você sendo uma pessoa mais velha hoje conseguir ser otimista acho que há possibilidade e alguns realizam eu entendo que a possibilidade de ter uma vida ativa significativa e a profissão nisso é muito importante porque ela é um dos grandes marcadores de sentido na vida moderna né então acho que isso pode deixar você otimista se você tem uma razoável saúde você consegue usufruir de coisas que o mundo lhe oferece ainda né ou seja o mundo contemporâneo o significado socialmente falando vem de produção ou consumo então se você conseguir realizar isso tudo bem os jovens deprimidos né eu entendo que há de fato e tem muita literatura sobre isso agora né e a gente vê isso em sala de aula você tem acho que os jovens sofrem muito há muita expectativa alocadas em cima deles primeiro as famílias diminuem antes tinha muito filho então os pais não precisavam encher o saco de um só minha avó sempre disse que filho único é problemático né então assim e aí você tem poucos filhos ou um só então é muita expectativa você invade a escola a escola tem que chamar você para invadir porque senão ela fideliza você não ter aluno então a universidade começa a ser invadida pelos pais e uma vez eu escutei de um aluno recentemente um pouco antes da pandemia né na pré-história antes da pandemia de covid meu pai quer que salve o mundo eu só quero arrumar um estágio ele falou para mim né eu escutei de um jovem recentemente num podcast um menino de 18 anos alguma coisa assim né geração Z como se fala por aí invenção da publicidade esse negócio de geração que virou dessa forma virou um conceito cidade americana ele falou olha muita gente fala mal de nós né nós jovens nós geração Z né fala mal de nós ele diz no trabalho mas o que acontece é que a gente não sabe fazer quase nada tem que fingir que sabe ninguém tem saco para ensinar a gente finge que sabe porque a gente quer bancar o poderoso no fundo a gente não sabe então fica essa relação truncada entre ninguém tem saco de nos ensinar nos acham metidos a gente acaba sendo metido mesmo porque na realidade a gente não sabe quase nada e aí vira essa fama de que nós geração Z somos chatos não queremos aprender achamos que sabemos tudo e ele diz na realidade a gente não sabe quase nada sobre coisa nenhuma o que é uma condição normal aos 17 anos o que seria normal aos 60 também como dizia o senhor como dizia o senhor também você não sabe muita coisa aos 60 anos de novo mas eu queria perguntar exatamente isso para vocês sobre qual papel vocês estão vivendo a maturidade trabalhando de maneira intensa como que vocês veem o papel por exemplo do trabalho em uma longevidade saudável ativa eu acho fundamental que enquanto você tem o trabalho você tem uma expectativa de coisas que você pode ainda fazer eu acho fundamental eu acho que isso contribui muito para uma longevidade saudável e na vida científica o que move são as perguntas então a gente quer responder as perguntas e o bom é que cada pergunta que você responde abre-se um leque de novas perguntas então é um quebra-cabeça sem fim e é isso que nos move aquela coisa de tirar o sono porque você está pensando em alguma coisa é muito é muito bom realmente é uma coisa eu diria que é fascinante na vida de um cientista incrível isso tanto na filosofia quanto na genética as perguntas acabam movendo o trabalho que vem adiante muito interessante isso no seu livro Maiana você conversou com muitas pessoas que estão vivendo cada vez mais primeiro a gente sabe que tem um trabalho do ponto de vista genético mas do ponto de vista comportamental como é que você relaciona o que você está aprendendo com esses octogenários nonogenários centenários com o que se fala das zonas azuis que são esses lugares onde tem muitas pessoas acima de 100 anos vivendo com uma qualidade de vida boa e de maneira ativa tem relação com o que você tem aprendido aqui no Brasil o que a gente está vendo aqui no Brasil é que aparentemente não tem zona azul a gente tem centenários espalhados pelo Brasil todo então nesse esse documentário da zona azul eles têm lugares específicos onde tem uma comunidade muito fechada vamos dizer e eles têm o que eles valorizam muito é justamente a vida comunitária que se valoriza os idosos a família muito valorizada que é uma coisa que hoje não está muito acontecendo mas também eles têm uma vida muito mais saudável muito exercício uma comida saudável e que eu não sei quanto tempo vai durar porque Okinawa que era um dos lugares de zona azul parece que não é mais Costa Rica também né porque já tem fast food em qualquer lugar então infelizmente eu acho que isso não vai não vai durar muito o dito progresso o novo está chegando né agora uma das coisas que a gente está observando é que para mim não é uma boa notícia é que todas nós pelo menos as mulheres todas as centenárias que a gente entrevistou são baixinhas são baixinhas são baixinhas tem um metro e meio é você é alta exato pois é mas e aí o Nir Barzilai ele faz a seguinte hipótese ele diz você sabe cachorro pequeno vive mais que cachorro grande pônei vive mais que cavalo e aí a ideia seria que uma pessoa baixinha a circulação é melhor tem menos divisões celulares e por isso então você poderia explicar porque que não quer dizer que todo baixinho vai ser centenário mas os centenários que a gente está estudando agora são baixinhas e eu falo para os alunos vocês tem que arranjar pelo menos uma altinha para te dar uma esperança né te dar uma esperança nossa então aqui no Brasil essas pessoas elas estão espalhadas elas não tem zonas que nem as zonas azuis que são um grupo de centenários que vivem lá juntos é e uma das coisas por exemplo para nós que eu acho que é muito importante a gente está vendo centenários que não que são de pessoas muito simples que não tem acesso a medicina moderna então esses realmente tem um jeito de resistência como eles estão espalhados como é que você fez para encontrar essas pessoas quando a gente encontra a gente entra em contato eles mandam o sangue a gente faz entrevista eu viajei bastante mas é por indicação como que vocês chegam até essas pessoas por indicação muitas vezes sai na mídia olha fulano está fazendo 100 anos fulano está fazendo 105 anos e aí a gente vai atrás ou seja uma captura a irmã Iná essa que eu comentei que está com 116 vira e mexe para uma entrevista dela porque ela é a segunda pessoa mais idosa do mundo hoje está em Porto Alegre então a gente vai atrás nós fomos até Porto Alegre para conhecer ela pessoalmente não dá para viajar para o Brasil todo com todo mundo mas a gente tem pessoas que estão colaborando nesse estudo e a gente faz entrevista hoje a gente pode fazer por vídeo e aí manda um sangue para a gente e a gente faz toda a parte genética no laboratório interessante isso né no Brasil a gente está despontando nesse tipo de e a outra coisa importante é a nossa miscigenação porque todos os estudos que foram feitos até agora é a população europeia então nós tivemos um primeiro estudo onde nós sequenciamos os genomas de mais de mil pessoas com mais de 60 anos da cidade de São Paulo mas que é uma mistura né de todos os grupos étnicos que a gente tem no Brasil e nós achamos dois milhões de variantes genéticas que não estavam depositadas nos bancos internacionais por conta da nossa mistura genética exato porque os bancos internacionais genômicos são a população europeia então qual a importância disso vou dar um exemplo nós achamos três mulheres que tinham mutações que são responsáveis por uma forma de câncer de mama hereditário está descrito nos bancos internacionais que é responsável por isso e nenhuma das três teve câncer na vida com mais de 90 anos estão mostrando que uma mesma mutação que pode dar um problema genético grave numa pessoa de origem europeia pode não se manifestar nessa mistura nossa étnica ou seja que ajuda na resistência contra essa então a gente está com esperança que essa amostra que nós vamos coletar agora ela pode ajudar muito no mundo todo né pra gente entender melhor a função dos genes super super interessante nossa é fascinante né é fascinante então esse é dos estudos que a gente tem uma expectativa muito grande né e que nos move né as perguntas todas tem muito trabalho pela frente tem que viver muitos anos tem que viver muitos anos muito trabalho muita coisa pra se descobrir Bom Dé a gente achou uma fala sua aqui que eu vou ler de um lado você vai envelhecer do outro tudo que você não quer é envelhecer a modernidade nos leva a viver mais por causa da medicina mas ela também desvaloriza a longevidade o idoso vai paulatinamente virando alguém que está ali mas na verdade não está a gente sabe que tem essa esse grande movimento hoje de recente de falar da longevidade de uma maneira mais leve de uma maneira mais de celebração com tom de celebração mas tudo que você disse aqui é verdade também não dá pra se romantizar o envelhecimento então por que você acha que a cultura de hoje insiste em ter caricatura sobre a velhice? Caricaturas positivas e negativas ou? Ambas né o velho é rabugento é a velha que pula de paraquedas velho que só lê jornal ou velho que se tatua por que a gente ainda trabalha com tantos estereótipos em um momento da vida que ele na verdade é igual a outros momentos da vida também é veja bem eu acho que essa tendência praticamente cognitiva de você simplificar o mundo a partir de caricaturas acho que isso é uma tendência profunda em nós mesmo não só em relação a velhice né essas caricaturas que algumas pessoas chamam de preconceitos né não vou entrar nessa discussão mas ela ela serve pra o médico é assim médico é assim né advogado é assado ah só podia ser advogado né alguém conta uma história é advogado só podia ser advogado né então esse esse processo de simplificação da realidade eu suspeito inclusive que ele possa ter algum valor evolucionário já que ele é tão profundo em nós né assim como a violência seguramente né a violência tem muitos estudos eu gosto muito de darwinismo ah eu sempre gostei de biologia né então e eu leio sobre darwinismo sobre chimpanzés e é muito impressionante como a gente é parecido com eles inclusive geneticamente né incrivelmente e como eles tem comportamentos eles são uma espécie de time machine como falam os estudiosos deles é uma espécie de máquina do tempo pra gente entender como seria nossos ancestrais nos últimos 5 milhões de anos e tal eu dou esse exemplo porque eles falam isso em relação a violência da espécie sapiens mas também eu acho que esse processo de caricatura que você chamou de caricatura quer dizer isso parece facilitar a comunicação o entendimento as relações então aí você pode degenerar pra caricaturas que são extremamente preconceituosas você pode degenerar pra caricaturas que são tidas como positivas eu acho que hoje há um trabalho específico pela incidência da ciência do marketing como modo de narrativa do mundo que a gente vive isso hoje por causa do capitalismo uma série de coisas então há uma tendência a se querer produzir caricaturas do tipo a mulher de 80 anos que pula de paraquedas então se você tem 50 mulher e nunca pulou de paraquedas você é ruim tá porque tem uma que pula de paraquedas 80 anos a empresa que faz matéria no jornal em que aparece um colaborador como se fala hoje fofamente então um funcionário da empresa de 62 anos que faz aula de yoga na empresa e tá na foto do lado do seu CEO que tem 35 dizendo como é linda a relação e que ele faz yoga junto e tá ótimo como se isso significasse de fato a condição de pessoas de 60 anos no mundo corporativo né então eu acho que a novidade nesse processo não é tanto a gente produzir caricaturas porque eu acho que isso pode ter um sentido evolucionário inclusive às vezes para sobrevivência certo em situações de risco que resvalem preconceito mesmo mas eu acho que a novidade hoje é produzir caricaturas que são lindas maravilhosas né que eu discuto muito isso critico muito isso que eu acho que isso produz uma dissociação na vida muito grave como você citou do paraquedas né então se você não tá tá com 60 anos não pulou de paraquedas e não pula então se você é uma pessoa um pouco mais melancólica resistente esse tipo de coisa nunca imaginou que gente normal pulasse de paraquedas muito menos aos 60 anos aí então você tem problema daqui a pouco vão te dar um remédio por causa disso vão diagnosticar qual é o problema que você tem entendeu então a construção de personas ela ajuda marketing mas no final das contas o impacto disso na sociedade é isso que você tá dizendo é e na vida psicológica mesmo você conhece a maior persona vendida pelo marketing no plano individual mas que tem impacto social porque a sociedade é feita de indivíduos do que a ideia de que você pode se reinventar a qualquer momento da vida ou ser a melhor versão de si mesmo essa é a segunda né da fila você pode fazer a melhor versão de si mesmo é claro que existem pessoas que conseguem fazer coisas na vida que a maioria não consegue né e que pode de repente dar giros na vida às vezes por conta de muito sofrimento dar giro na vida por conta de muito sofrimento mas aí o marketing vai esse marketing de pessoas vai e diz não você pode assim como celulares saem novas gerações você também pode vir a ser um iphone 28 aos 72 anos e se não for tem que ser medicado tem problema porque o lano faz assim né então acho que as caricaturas positivas digamos assim que o marketing constrói elas são a novidade no mundo atual que tem a ver com toda a sociedade de mercado mas o processo de caricaturar pessoas e profissões e grupos sociais eu acho que isso provavelmente tem uma função evolucionária eu sou muito interessado pelo darwinismo e pela teoria da evolução não porque eu quero encher o saco dos criacionistas não é por isso né mas porque ele nos ensina um pouco que a gente deve ir devagar com o santo e não achar que um workshop na granja vai fazer você mudar certos comportamentos que são sei lá milenares ou de milhões de anos sabe e aí por exemplo alguém fala assim não porque está acontecendo guerras as pessoas ainda se matam não estou dizendo que isso é bonito a gente tem que fazer disclaimers hoje o tempo inteiro é assim as pessoas sempre se mataram sempre fizeram guerra os chimpanzés invadem territórios de outros grupos matam roubam fêmeas né quer dizer não é dizer que isso é bonito é dizer assim olha acorda porque você porque você lê um livro de autoajuda e chegou a conclusão que educação pode tudo não é bem assim sabe que você pode simplesmente transformar tudo pelo exercício da razão razão inclusive às vezes pode dar muito ruim muito ruim né se ela não dormir um pouco como suspeitava o Walter Benjamin se ela ficar em vigília o tempo inteiro ela pode produzir monstros ou produziu no século XX entre outros é é a gente eu acho que acaba escorregando né nessas ondas que vem que é isso muito a gente se alimenta do que as mídias sociais do que marketing traz pra gente e eu acho que quando a gente pergunta sobre essa caricatura positiva da velhice a gente sabe que tem aí dentro um monte de responsabilidade também porque tem muita gente que está envelhecendo de uma maneira talvez que nem a própria pessoa gostaria de estar daquela forma e ela olha pra esses estereótipos e se sente fora porque ela não é uma pessoa que é a dissociação que eu falava não é uma pessoa referida ou considerada ali então é importante a gente entender que a velhice assim como todas as outras fases da vida tem um milhão de cores né um milhão de pantones de formas de serem vividas Maiana segundo um estudo de 2021 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica o Brasil é líder mundial em procedimentos estéticos entre jovens de 13 a 18 como a gente estava falando aqui de personas né e de como a gente é retratado pela mídia e como a gente se enxerga também a gente ficou muito impressionado com esse dado olhando do ponto de vista da genética porque é isso as pessoas vão se modificar e aqui fazendo total também um disclaimer de que a gente sabe que a cirurgia plástica ela é usada pra muitas coisas pra melhoria da autoestima pra correção de algum problema então a gente não está aqui demonizando a cirurgia plástica mas simplesmente olhando pra esse dado que é um dado impressionante nesse grupo de 13 a 18 anos como é que sem entrar em nenhum juízo de valor como é que você enxerga a questão genética se sobrepondo né ou sendo sobreposta a essa questão estética o que você como você enxerga isso eu acho que isso tem muito pouco de genética eu acho que é muito mais estereótipo você os jovens são inundados por aquela imagem de é bonito ser assim e eu não sou assim eu quero mudar e quero ficar mais parecida com aquela artista com aquela com aquela pessoa que ela idealiza mas eu acho pra mim isso tem muito pouco de genética eu acho que é muito você quando estudando genética você que é uma grande estudiosa de genética como você acha que a gente pode de alguma forma tranquilizar esses jovens tem jeito da gente tranquilizar esses jovens a respeito de tudo que a gente está vendo de bombardeio de rede social dá uma certa angústia de olhar esses dados olha eu estava conversando sobre isso esses dias eu li um artigo saiu recentemente que 60% dos jovens estão tem muita ansiedade isso é a minha leitura disso eu posso estar enganada é que os os pais fazem todas as vontades dos meninos das crianças e eles depois não sabem lidar com as adversidades tolerância à frustração exatamente eles não sabem lidar com a frustração eles não sabem lidar com a adversidade e essa geração onde você dá um celular pro bebê e os pais não dialogam os pais não conversam com as crianças os pais não incentivam a ler eu acho que é uma geração realmente que que vai sofrer muito e que a gente está vendo cada vez mais eu vejo bebês no carrinho com o celular você vai restaurante família inteira está com o celular porque bem o pai dizer ou a mãe dizer olha não me enche o saco toma o celular e me deixa em paz né eu acho isso muito preocupante o que você acha disso responder olha eu também acho que isso seguramente é um fenômeno comportamental desvinculado em grande medida de herança genética biológica acho que é bem modismo eu de fato fico impressionado quando eu vejo meninas lindas fazendo procedimento de harmonização facial para ficar com a cara de todo mundo recentemente o meu dentista me falou que em congresso de odontologia a maior parte de tudo é são estandes para harmonia facial vendendo harmonia facial certo e eu acho que isso que a Maiana falava sem dúvida nenhuma o filho risca a parede ele é Picasso né e aí os pais vão para as escolas com essa expectativa né mas eu acho que é um fenômeno muito interessante que assim se você compara dinâmicas escolares eu falando de crianças mesmo crianças sei lá 7, 8, 9, 10 anos assim nessa faixa etária ou adolescentes provavelmente também mas pensando fazendo um comparativo assim eu lembro eu tenho dois filhos eu tenho um filho de 41 anos e uma filha de 32 né e assim e eu lembro do tempo escolar deles é óbvio duas gerações diferentes nove anos de diferença as escolas não eram tão alegres como hoje as escolas são obrigadas a ser certo então a professora a monitora o monitor ele tem o tempo inteiro que fazer parecer que aquilo é uma festa contínua é como se estivesse operando em duas notas acima né então impondo um certo ritmo de que se você não for alegre tem alguma coisa errada com você isso me parece está profundamente vinculado a ansiedade que falava a Maiana que de fato tem um monte de material especializado apontando para esse tipo de traço né então eu acho que isso em escolas de criança isso chama muito atenção de que hoje a escola tem que ser um lugar sempre alegre sempre feliz que os profissionais tem que passar para as crianças quase uma obrigação se você não é feliz então tem alguma coisa errada é claro que não vai se falar isso mas o ambiente é duas notas acima entende numa certa tendência a uma coisa meio histérica ou histriônica que é a representação do mundo mesmo o mundo é super histérico histriônico hoje ele tem que ser uma festa o tempo inteiro isso seguramente acho que produz ansiedade e ao mesmo tempo esse fenômeno que você falou o Brasil sempre foi bom em cirurgia plástica importante no mercado e tal essa tendência dos jovens hoje me parece indicar primeiro um sentimento muito peculiar que já existe há algum tempo que é você tem maior longevidade certo o envelhecimento continua não tendo muito valor no universo social né agora é interessante porque assim o valor todo está em cima dos jovens da figura do jovem do que significa inclusive em termos de trabalho mas o jovem começa a envelhecer muito jovem que é isso esse exemplo que você deu aí quer dizer se eu já tenho que fazer um procedimento porque sabe colocar sei lá pré-botox ou seja lá como se chama botox preventivo qualquer coisa semelhante assim quando eu estou com 22 23 significa é claramente você tem uma comoditização da condição jovem você compra a ideia de jovem né comoditização claramente e também uma ameaça que você já começa a se achar que passou o prazo de validade parece baixar cada vez mais é e muito cedo é isso seguramente produz ansiedade porque o envelhecimento se é que você pode falar de envelhecimento de alguém que passou de 22 para 27 né mas assim a sensação de que você está perdendo força no mercado de trabalho de afetividade de sexo é muito grande né então isso seguramente vincula a ansiedade e eu não vejo sabe num horizonte próximo já que eu entendo que isso é muito fruto das condições materiais como a sociedade se organiza pensando sociologicamente eu não vejo nenhum sinal de que isso vai mudar no futuro médio nenhum sinal eu concordo você acha que tem a tudo que a gente está falando aqui tem um pouco a ver com essa com essa seu essa sua frase de que amadurecer precisa de tempo é preciso tempo e distância para se amadurecer o que os jovens não tem ainda né esse prazo de tempo e de distância para poder olhar a vida de um lugar mais generoso a generosidade precisa de fato talvez tenha uma herança genética que torne algumas pessoas mais generosas do que outras né mas assim eu acho que amadurecer também está muito vinculado à capacidade que você tem de acolher uma certa dose de tristeza de sofrimento certo que é o polo oposto da cultura que a gente vive que é a cultura da festa duas notas acima como eu dizia desde as crianças são expostas a isso na escola né e uma cultura onde não tem espaço para introspecção e nem tristeza melancolia não tem isso que eu digo não tem como amadurecer sem acolher a tristeza um certo uma razoável dose de tristeza fracasso significa que é legal que a gente tem que fazer o disclaim de novo né tem que fazer o disclaim o tempo inteiro né então assim não significa que é legal ou que eu estou dizendo olha bem feito você ficou triste não é a si mesmo né então me parece que sim é necessário uma certa distância no tempo a tal da experiência e o jovem enquanto tal né a representação do jovem socialmente falando culturalmente é uma experiência social histórica razoavelmente jovem né porque uma menina que menstruava há 500 anos atrás ou menos que isso já era mulher já ia ser mãe e o moleque estava ali do lado já era ser pai ou já ia pra guerra né a ideia de jovem que a gente tem hoje é contemporânea é claramente vinculada ao processo de de extensão e formalização da educação a o processo de criação de profissões que dependem de formação técnica ou científica de alguma forma né ou seja um processo de extensão da idade adiamento da condição adulta certo por essas razões então de repente essa condição jovem que sempre existiu do ponto de vista biológico eu quero dizer né mas a representação cultural histórica ela vai se transformando no modelo de vida certo inclusive pra pessoas que não são mais jovens vão se tornando no grande ideal né e que se a gente vivesse uma também tão pouco dizendo que isso era bom mas se a gente vivesse uma catástrofe de fato como muita gente acha que vai acontecer eu não acredito que vai acontecer em uma grande catástrofe a não ser o processo talvez um dia o sol se apague a espécie desapareça o planeta já acabou com a maioria das espécies que ele gerou né pode acabar com a gente também né então assim mas a minha impressão é que assim se acontecesse uma catástrofe uma desorganização econômica material muito grave o jovem deixava de existir de novo porque primeiro provavelmente a violência ia aumentar sistemática né e as meninas iam começar a ficar grávidas de novo a partir do momento que elas menstruam e o jovem ia desaparecer esse jovem produto que os anos 1960 transformaram em produto certo outro dia eu vi alguém falando assim não porque o ato da leitura é uma rebeldia depois que da indústria da moda não existe rebeldia nenhuma rebeldia é produto não tem rebeldia virou produto é virou produto acabou e que foi ao mesmo tempo isso foi um fenômeno que fosse constituindo você vê literatura russa por exemplo do século XIX mostrando jovens que a gente chamaria hoje de rebeldes eles chamavam de nilistas rebeldes muito associado já a desvalorização da geração anterior né e a o vínculo entre os mais jovens e conhecimento científico e técnico e desvalorização de quem não tinha né então isso vai de uns 100 anos entre o século XIX e o século XX né e nesse processo a figura do jovem vai emergindo como aquele que conhece mais que entende do mundo que muda isso que eu falava no começo né a desvalorização do envelhecimento e do conhecimento dos mais velhos está inscrito na estrutura material do mundo moderno não é a gente acorda segunda-feira e diz vamos fazer isso está inscrito na estrutura material isso de forma muito consistente ao longo do tempo vem sendo reforçada e por isso que a gente está nesse embrólio de ter um país que envelhece né e que pouco se aproveita das pessoas que tem mais experiência que envelhece sem ter enriquecido e que a população jovem cai porque a última vez que eu vi a taxa de fertilidade da mulher brasileira estava em torno de 1.6 e pouco 1.7 exatamente quer dizer que era 6 no século passado 6 do século passado ou seja cada casa cada família tinha em torno de 6 filhos e que neste século está em torno de 1.7 ou seja menos de 2 não vai mudar não vai mudar porque isso é fruto da transformação social papel feminino na sociedade emancipação opções de trabalho a percepção contábil do que custa filhos a sensação de que filhos diminuem liberdade de que filho produz contencioso jurídico não vai mudar isso não vai mudar então é o Brasil fica numa situação difícil mesmo e o mundo dos pets só crescendo né gente como a gente viu na França o que aconteceu antes da gente a diferença é que a França enriqueceu antes de envelhecer essa é uma variável bem importante Maiana a Marieta Severo falou uma vez ela na verdade fez tem uma reportagem recente dela que ela fala que ela pode estar toda enrugada mas a última coisa que ela quer perder é a posse do pensamento e perder a capacidade neuronal ativa cognitiva eu acho que a preocupação dela é a preocupação de muitos de nós você estudando todas as questões genéticas doenças degenerativas como Alzheimer Parkinson por tudo que você vem aprendendo quanto a componente genético pesa e quanto o ambiente pesa dependendo da doença a genética pode ser muito importante tanto para Parkinson Alzheimer todas essas características tem um componente genético importante pode ser mais ou menos importante algumas tem uma herança que a gente chama de complexo são muitos genes que interagem com o ambiente mas outras a genética é determinística então mesmo por exemplo Alzheimer a grande maioria dos casos de Alzheimer não são uma herança complexa mas existem alguns genes que se a pessoa tiver dado aquele gene a certeza que ela vai ter Alzheimer de uma forma precoce eu não sei se vocês chegaram a ver aquele filme para sempre Alice super jovem é então ela tinha uma mutação que determinava realmente que ela ia ter Alzheimer e do ponto de vista ético a gente tem o maior cuidado para testar essas pessoas geneticamente porque você vai dizer olha você tem uma mutação que vai determinar uma doença degenerativa mas não há nada que você possa fazer a respeito como é que fica isso porque eu acho que muita gente começa a ficar muito curioso para se testar para ver antecipar esses diagnósticos como é que do ponto de vista ético e genético o que vocês veem como progresso a gente a gente não testa as pessoas para doenças de início tardia para quando há tratamento nós somos contra fazer isso e eu dou aula de ética de ética e genética para os alunos da medicina e uns anos atrás eu tinha uns alunos era o terceiro ano e eu perguntei quem de vocês gostaria de ser testado para saber se tem risco de ter Alzheimer metade da classe respondeu eu gostaria falei que ótimo vocês estão todos convidados então para vir no laboratório para serem testados eu estava blefando nenhum deles apareceu nenhum ainda bem mas você acha que por medo de saber o diagnóstico eu acho que sim eu acho que medo é uma coisa na teoria e eu gosto de discutir isso com os alunos da medicina porque é eles que mandam os outros fazer os testes genéticos para que você quer saber se não tem nada que possa ser feito a respeito uma vez que se sabe do diagnóstico não tem nada que se possa fazer para minimizar ou retardar hoje ainda não mas existe muita pesquisa em terapia gênica e que é outros projetos que a gente está desenvolvendo também e que eu acho que vai poder ajudar mas ainda hoje não tem muito o que fazer na maioria dessas doenças degenerativas mas eu imagino que tenha muito investimento para se descobrir isso porque é um grande o receio de todo mundo porque fisicamente a gente está vendo transplante de tudo quando você olha lá os grandes investidores do mundo do envelhecimento estão fazendo reposição de tudo de todas as articulações de ossos e tudo mais você cria um ciborgue mas e a cabeça? pois é a cabeça é que é o mais difícil nós temos um projeto que a gente chama de xenotransplante xenotransplante é o que é o xenotransplante? é você fazer o transplante de órgãos de uma espécie para outra e aí se descobriu que os a gente já sabe faz tempo que os suínos tem os órgãos mais semelhantes aos seres humanos só que se você transplantar um órgão de um suíno para um ser humano você teria uma rejeição hiperaguda mas agora com a tecnologia que a gente tem de editar genes de alterar genes a gente pode silenciar no suíno os genes que causam a rejeição hiperaguda e é isso que a gente está fazendo e com isso então a gente imagina que a gente vai poder transplantar órgãos dos suínos para os seres humanos diminuir a fila de transplantes isso não é uma ideia original nossa já está sendo feito começou nos Estados Unidos na China e a gente está fazendo aqui no Brasil também mas alguém me perguntou se daria para transplantar também os cérebros dos suínos eu falei olha eu não me incomodaria de ter um coração de suíno mas cérebro de suíno eu acho que eu não gostaria eu fico me perguntando se veganos aceitariam órgãos de suínos olha você sabe uma coisa interessante eu perguntei para um rabino eu perguntei para um rabino religioso que sabe que os judeus não comem carne de porco aí eu perguntei como é que eles veem isso eles disseram olha a religião proíbe comer carne mas não usar os órgãos olha eu achei interessante tá vendo a interpretação salvando o uso dos órgãos dos porcos salvando a vida entre ortodoxos a vida onde é você tem um curso sobre Freud e aqui sem querer simplificar porque a gente sabe que Freud por si só já não é nada simples né mas Freud fala muito sobre os desejos e as pulsões pulsão de vida especificamente como é que você vê esses desejos na velhice então de fato Freud vale dizer que foi Freud que me tirou da medicina porque eu comecei a estudar Freud para salvar a medicina e ele me levou para a filosofia né no sentido do processo de estudo da teoria freudiana como que eu vejo pensando a partir do Freud os desejos na velhice então eu acho que isso pode ser uma das coisas que pode atazanar mais pessoas idosas é a ideia de que elas devem ter muitos desejos o tempo inteiro desejos aqueles desejos que são considerados óbvios por todo mundo seja o desejo de viajar desejo sexual desejo de ficar curtindo o mundo desejo de festas alguns desejos tomados como óbvios é exatamente isso que a gente quer entender como é que esses desejos vão mudando ao longo da vida e principalmente na maturidade eu acho que sem dúvida nenhuma para o Freud na verdade a última formulação da teoria das pulsões do Freud que ele faz algumas alterações ao longo da obra na última formulação ele chega a uma formulação ele sempre defendeu a posição dual né dois tipos de pulsão ou dois conjuntos pulsionais em conflito inclusive mas não significa que não interagem e a última formulação são o que ele chama de pulsões de vida né ou as pulsões que às vezes ele associa a ideia de libido a ideia de pulsões eróticas eros né como ele fala e o conjunto de pulsões que vão vão se organizando na obra dele principalmente a partir do período da primeira guerra e logo depois da primeira guerra que lá na frente vai aparecer como pulsões de morte ou tânatos certo e o Freud entendia que a experiência da vida é uma experiência em que a dimensão tanática ou as pulsões de morte acabam se impondo por uma questão orgânica e inorgânica quando o Freud vai organizar a ideia de pulsão de morte no além do princípio do prazer ele vai começar num estudo meio que de pedras entre aspas quer dizer o que é uma pulsão uma pulsão é um é um conceito entre o físico e o psíquico Freud diz e que tem uma vocação regressiva então ela quer voltar pro estágio anterior daí ele chega à conclusão se ela quer voltar pro estágio anterior ela quer voltar pro estágio inorgânico por quê? porque a matéria orgânica veio depois da inorgânica logo a pulsão de morte tem uma tendência a querer repousar na matéria inorgânica isso ao longo da vida significa o processo de envelhecimento isso não significa que você tem que se matar mas significa que desejo de repouso desejo de poder fazer aquilo que você quer desejo que não exijam de você coisas que você tem que bater bater metas e métricas de se você tivesse com 18 anos competir competir inclusive medir a si mesmo é uma das coisas que eu aprendi muito com alunos em discussão em sala de aula não tem coisa que os alunos hoje em dia eles não falam mais porque quase eles não falam mais nada que impacte mesmo mas era muito comum era muito claro que os alunos morriam de vergonha de pais que queriam ter 15 anos de novo 18 anos de novo porque na verdade dizer que você não tem futuro quando você chegar aos 50 você vai querer voltar aos 20 você está dizendo pra ele que tem 20 que ele não tem futuro então acho que o envelhecimento em relação a isso segundo Freud é um processo em que tende a ver uma certa calma na dimensão do eros que não é só sexo nunca foi em filosofia né e que se você consegue viver a dimensão do repouso de não muita excitação de poder não ter que dar conta do que esperam de você você pode de repente viver de uma forma tranquila o que não significa a morte na dimensão erótica ela pode migrar não só ficar no sexo como muita gente pensa que é mas pra outras dimensões desejantes da vida o trabalho por exemplo né e cada vez mais às vezes quase de forma patológica mas é um espaço que como você havia falado no começo com a Maiana quer dizer eu acho que não há nenhuma dúvida que o trabalho é fundamental no processo de envelhecimento fundamental que tenha sentido significado apesar de que você não vai encontrar propósito e significado no trabalho fazendo um workshop de final de semana como muita gente ou então num curso gravado ou num livro que ensina pra você como encontrar propósito na vida e no trabalho mas ele é verdadeiro eu acho que é uma experiência que de fato é fundamental no envelhecimento mas é um trabalho também com outro ritmo com outra imposição que é isso é mais cairós do que cronos nesse sentido sim porque o desejo ele também não está no volume não está no calendário lotado a satisfação não vem de fazer muito não está na meta e na métrica não está no volume na escala exato está na qualidade que é uma coisa que a experiência geométrica moderna não gosta muito finesse e qualidade é isso eu acho que o podcast também tem muito esse objetivo de abrir outras possibilidades de que tem gente que vai querer com 65 anos falar acabou eu não quero mais trabalhar e está tudo bem porque este desejo é o que se impõe de descanso de ter o seu tempo e vai ter gente que fala assim eu não consigo me aposentar no sentido de parar de trabalhar mas eu quero escolher trabalhos que me mantenham ativo cognitivamente com vontade desejo curiosidade de responder perguntas mas é em um outro ritmo e tem gente que fala assim olha para mim sem trabalho eu não vivo tem gente que o dia que para de trabalhar morre a gente sabe disso mas aqui eu acho que mais do que editar uma regra ou trazer uma receita é dizer que tem todos esses tipos de possibilidades e a gente está aqui para investigar essas nuances do envelhecer para terminar eu queria falar com vocês e perguntar o que vocês acham o que você acha Maiana que seria uma vida bem vivida sobre o seu ponto de vista uau é brincadeira essa pergunta nessa hora é difícil para você para você sim eu acho que tudo que você conseguir na vida que você almejou quando você era jovem eu acho que seria uma vida bem vivida eu me considero depois de 60 muito mais feliz do que eu era aos 20 aí a curva da felicidade está funcionando está funcionando na Maiana ela apresenta todos os sintomas está vendo para mim seria isso é uma vida você se sente mais feliz depois de 60 que bom e você Pondé o que seria uma vida bem vivida sob o seu critério do meu ponto de vista eu vou bem na linha do que a Maiana falou inclusive essa ideia de que em certos territórios da vida porque a vida é múltipla eu tenho às vezes uma sensação muito clara de que hoje eu estou mais feliz do que quando eu tinha 20 anos muito clara né e isso tem eu acho que há uma variável contingencial no meio tipo como foi sua vida você casou não casou casou e deu certo né tem filhos a relação com os filhos é boa ou não é você tem uma estrutura material razoável ou não tem muitos condicionantes como tudo por se falar condição humana ser humano é um ser condicionado só Deus seria incondicionado como se fala em filosofia então são muitas as condições mas eu entendo uma vida bem vivida do meu ponto de vista na minha história de vida talvez se eu tivesse ficado médico eu não tivesse tido uma vida bem vivida olha só boas escolhas ser feliz com as escolhas que foram feitas sim isso aí boa definição eu tenho 50 ainda tenho o chão pra caminhar aí mas eu também me sinto muito mais feliz com 50 do que com 35 40 então nós temos aqui uma boa amostra da curva da felicidade pelo menos aqui tá enresada e 50 é o baixo né e 50 é o baixo é o momento pior né supostamente mas enfim acho que de todas as décadas essa eu tô me sinto muito mais feliz é um prazer enorme poder ter ficado aqui conversado com vocês foi de verdade eu acho que de grande aprendizado pra todo mundo o pessoal que vai assistir tenho certeza que vão ter aqui muitas reflexões que vão ser geradas da conversa que a gente teve então queria agradecer o tempo e a presença de vocês porque não é só a presença física mas é realmente esse desejo de compartilhar o que vocês tanto sabem obrigada Deus que agradecemos foi muito bom a conversa e ouvir um pouquinho do Pondé pessoalmente realmente a gente já fez programas juntos né é um prazer encontrar vocês e a Maiana e a Genética maravilhoso a filosofia genética olha que casamento maravilhoso nesse capítulo obrigada a filosofia genética da reflexão sobre destino é isso podcast de tantos tempos é uma ideia original da Orson Podcast com produção da Lucha Libre Áudio e da RFN Audiovisual gravado nos estúdios da RFN aqui em São Paulo muito obrigada e até a próxima e até a próxima Obrigado.